Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos continuar aqui a nossa sequência da quest, né, que o Ace Commander tinha passado, mas primeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com Ice Blade Plus, 396 de ataque e 180 de gelo, né. Eu tô com a armadura dos Antris, galera, com essa armadura aqui eu tô com Ice Attack mais 2, né, preciso de bastante ataque de gelo, eu tô com Capture Guru, eu tô com uma skill muito interessante que tem nesse set, não sei se eu mostrei pra vocês já, eu tô com a Meat Lover, né, que é uma skill que permite que a gente consuma aí carne crua, né, e aumenta a eficácia dos itens de carne. Então vamos falar aqui com a Ace Gunner. Olá, então você está no trabalho também? Esse deve ser o nosso dia de sorte, hehe. Alguém explicou pra você o que é o Dragon Seer? Algumas vezes quando você está na quest você pode ver um objeto voador acima da... lá no céu, né, galera. Esse é o Dragon Seer. Hum... O trabalho deles é prestar atenção nos Elder Dragons que estão se aproximando da vila. E pra isso nós precisamos do Wyvern Eye, viu, ali, da visão do olho de Wyvern. Mas eles não podem ficar lá em cima pra sempre, né, principalmente nas áreas enormes da dunas, né. Hum, beleza. Os pesquisadores pensam que o gás do emerald congalala pode fazer um combustível muito bom. E é aí que você entra, né. Será que você pode caçar um emerald congalala pra gente? Tá, eu coloquei uma quest na Guild Marl chamada Hot Air Buffon. Nossa Senhora, o peidão de ar quente, galera. Seria tipo isso mesmo. Obrigado, hein. Hum, beleza. E eu tô contando com você. Ela falou obrigado aí. Te agradeço muito. Vamos pegar aqui primeiro um buff, né. Lembrando, galera, que esse emerald congalala é um bicho de High Rank, então eu vou estar priorizando aqui a minha defesa, né. Eu tô com a armadura de Low Rank. Vocês viram muito bem como eu apanhei muito ali pro Emhyr Tower, né. Um golpe ali que eu tomo já vai muita vida mesmo, então a gente tem que se preocupar um pouquinho mais aí com a defesa. Vou colocar aqui, vamos ver se eu consegui pegar. Defense in Crescent. Defense High Active. Ótimo. Esse Defense High aí vai ser muito interessante. Ah, beleza. A Gunner me contou, né, que você precisa... Você está tentando melhorar o Dragon Seer, não é mesmo? Ah, então eu decidi dar um nome... Sei lá, um Snap Name? Um nome em alguma coisa. Aí ela falou ali o nome da quest... Ah, tá falando a mesma coisa, né. Se eu já olhei no céu, quando eu tô no meio de uma quest, né, aquilo que eu vejo é o Dragon Seer. E se você soltar o Wave pra ele, né, que é aquela gesture, né, galera, Wave, que eu uso aí em todo início aí das minhas séries, né. Ele mostra por um período, curto período de tempo, onde tá os monstros grandes na tela. Hum... É, eu tenho certeza que você vai querer usar isso algumas vezes. Realmente, quando a gente perder o monstro de vista aí, é muito interessante, né. Hum, beleza. Ah, tá. Ela falou que ela recebeu uma carta ali de um Palico, né. Um Palico que está aí nos campos, né. Deixa eu ler pra você. Hum... Ultimamente, nós temos pesquisado maneiras de se fortificar... Ah, tá. Eles têm pesquisado maneiras de se fortificar e novas habilidades também, né. O ataque de time deles está mais forte e eles conseguem fazer muito mais funções, né. Funções úteis, né, que ele falou ali. Eu me arrisco em dizer que nós somos uns gênios, né. O Palico falou ali. Ah, tá. Se você encontrar a gente, você pode contratar os nossos serviços, né. Aí o Guilherme falou. Nossa, isso parece muito impressionante. Novas forças, né. Tipo... Pera aí... Ah, tá. Se você não... Não pegar eles, eu pego o primeiro, né. É isso que ela falou. Parece que a flecha veio lá das dunas, né. A flecha que chegou com a mensagem aí, né. Hum... Beleza. Ela falou que enquanto a gente conversa, o Palico está pesquisando lá a área, né. De qualquer forma, vai lá e caça o Congalala. Isso é uma ordem. Ops, quero dizer. Ordem não, mas faz isso aí por mim, por favor. Essa Guilherme é brincadeira. Galera, vocês estão vendo aqui que eu tenho High Rank Quests, né. Na tela de touch. Tem aí o Daimler Mewthor, né, que é a quest que eu peguei. Já liberou várias ali, né. Porém, a gente tem as de Low Rank também, se a gente pressionar o X ali, né. E tem quests que eu não finalizei ainda. Então, eu vou fazer essa quest primeiro de High Rank. Vamos voltar aqui. Ah, não. Temos aqui também o Advanced, ó. Advanced Quest. Eu estou esquecendo que não é. É colocando para o lado. Eu tenho que apertar o X para voltar para as High Rank, né. Olha lá. Eu coloquei para o lado ali pensando que eu ia voltar. Vamos lá catar aí o peidorreiro de ar quente, né, galera. Só vou pegar um item aqui. Que eu não gosto de ir sem em algumas quests de High Rank, né. Que nem essa do Congalala. Opção Cycle Serum. É que ele faz a mesma função ali do Dragon Seer, né. Que a gente está tentando ir melhorar. Que é para a gente ver o monstro na tela. Nossa, já começamos aqui no lugar dos Felines. Ah, galera. Aí, que bacana. E aqui já está o Wide Palico, né. Ah, beleza. Você precisa de um Palico? O meu forte é lançar, né. Ah, tá. Ah, que bacana, galera. Eu tinha esquecido desse Palico. Essa habilidade que ele tem é aquela habilidade que se a gente está em um lugar muito plano, que não tem como a gente pular para poder montar no monstro, e com a arma que não seja também a Insect Glaive, né. O Palico, ele fica parado ali próximo do monstro, e a gente vai em direção a ele, e ele lança a gente em cima do monstro. Ele joga a gente para cima. Então é muito bacana. Deixa eu usar o Cycle Serum para ver onde é que está o Emerald. Vocês já viram ali, ó. Na tela de touch, ele está lá embaixo. Então vamos até lá, galera. Por enquanto eu vou deixar a tela de touch ativa, para vocês verem aí mais ou menos quanto tempo que demora o Cycle Serum, né. É o tempo que vocês têm para poder achar o monstro, né. Você tem que ir muito rápido até o mapa, porque senão o monstro muda de área ali, e a gente pode perder aí o efeito. Daí vamos ter que ficar procurando aí o monstro. Beleza, deixa eu ver. Olha ele lá, ó. Está lá embaixo, lá. Lembrando, Emerald Kongalala é uma subespécie do Kongalala. Ele é verde, né. Ele não é rosa, que nem o Kongalala. E ele é um pouquinho mais bruto também. E ele é fraco contra gelo, galera. Por isso que eu estou com Ice mais 2, né. E a armadura dos Antreus. Aí. Ai, caramba. Não era para pular em cima dele. Espera aí, espera aí. Primeiro vamos fazer o seguinte. Deixa eu marcar ele. Eu não quero perder esse bicho de vista. Ele dá uns pulos aí e vai para umas áreas meio estranhas. Nossa, não montei. Ainda tem dois conchos aqui que vieram já para trollar. Os conchos grudam ali, ó, nele. Nossa, levei um soco. Mas acho que ele vai ficar aqui no lugar certo aqui. Espera aí. Vamos tirar a arma. Vamos. Nossa. Pegou os dois conchos ali e ainda pegou ele. Espera aí. Deixa ele bater. Beleza. Vamos lá. Agora eu tenho barro suficiente ali. Eu não vou parar de bater. Deixa eu mudar aqui de novo. Aproveitar enquanto eu tive um tempinho. Tá aí, galera. Agora vamos em tela cheia e enfrentar esse emerald conga lá. A maior fraqueza dele é no rabo. Mas é meio complicado ali eu atacar o rabo dele. Eu vou mostrar para vocês logo mais. Tenho certeza que ele não vai cooperar tanto. Eu lembro desse bicho ser bem chato, né? Espera aí. Mas eu vim bem preparado para ele, galera. Não, não, não. Sai, sai. Espera aí. Olha lá. Ele solta esse peido aí. Se eu estiver atacando o rabo dele, eu tenho... É perigoso eu tomar aquilo, né? Vocês veem que ele tem um cogumelo ali no rabo. É um cogumelo de poison, né, galera? Um cogumelo roxo. Então, em uma parte da luta aí, provavelmente ele vai tentar comer esse cogumelo. Vamos tentar cortar aqui. Tirar esse cogumelo dali. Espera aí. Ih, tomei. Tomei, ó. Nossa. Nossa, pegou de novo. Eu estou com muito pouca vida. Mesmo pegando defesa, galera. Vamos usar aqui um desodorante, né? Não esqueçam de trazer desodorante nessa quest. Vocês não vão querer aí ficar com aquele efeito, não. Porque aí você não pode utilizar nenhum item consumível, né? Que nem todos esses que eu estou usando agora aqui, né? Vamos usar o Might Seed para... Melhorar um pouquinho o nosso ataque aqui, né? Beleza. Uxi, me acertou como? Beleza. Vamos lá. Só ter um pouquinho de paciência, galera. Como eu falei, é um monstro de Higran aqui. Ele é... Os monstros de Higran são um pouco mais brutos mesmo. Ah, não vou parar aqui, não. Apanhou. Deu para esquivar ali, então... Nossa, já não tenho fiação nenhuma, praticamente. Eu estou com a fiação amarela. Completar isso aqui, hein? Sempre indo para o lado ali para esquivar do golpe dele. Eu vou aproveitar para afiar aqui. Vamos ver se dá tempo. Vai, vai. Ih, ele está comendo, o cogumelo. Vamos tirar isso aqui. Agora ele vai ficar com o Poison. Eu tenho que tomar muito cuidado aí com essa baforada. Olha lá. Eu acho que isso vai bem longe. Deixa eu sair de perto. Aproveitar para se curar. Dei sorte que ele não veio me atacar. Não sei que ele ia ficar ali. Não, nada disso. Sai fora. Não vai tomar isso aí, não. Não, não desse jeito. Ainda pegou um ataque crítico ali. Opa, tomei terremoto. Espera aí, galera. Vamos se afastar um pouco. Já volta. Bate no rabo, que é o lugar mais fraco, né? Ele toma muito dano no rabo. Ai, caramba. Completa, completa, completa. Não deu tempo. E lá vai nós de novo, né? Vamos usar desodorante para poder encher a vida. Senão eu não consigo usar nem potion, nem mega potion, né? Isso é bem complicado, galera. Se vocês não trouxerem aí desodorante, vai ser bem chato. Ainda mais com esses conchos aqui atrapalhando. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele aqui, não. Não ia chegar... Opa, ainda bem que eu não ataquei, ó. Se eu ataque, ele ia me trollar ali. Espera aí. Vamos sair da frente. Vamos focar aqui no rabo. Nossa. Nossa. Tomei. Ainda entrei para debaixo ali da... De onde saiu o peido dele. Ó, os conchos estão grudados ali na... Na roupa dele, né? Na roupa não. No pelo, né? O Galalo não usa roupa. Manter a vida sempre alta, galera. Não vou... Espera aí, espera aí. Opa. Ó, a gente bateu num concho ali enquanto a gente estava batendo nele. Isso daí não conta como dano no Congalala, né? Por isso que é muito ruim aí ter um concho. Grudado aí nos pelos do Congalala. Lembrando que se eu der, por exemplo, um Super Pound do Hammer... O concho também anularia esse dano, né? Nossa, dei sorte. Ele veio direto para cá. Aproveitar para afiar a lâmina. E vamos lá. Estou mantendo ele marcado, galera. Lembrando que eu estou com o Capturiguru. Quando ele estiver pronto para capturar, eu vou saber. Opa, vai gritar. A animação é um pouco diferente ali. Ele só coloca as patas ali próximo do peito, né? Quando ele vai peidar, ele dá uns tapas na barriga, né? Acho que para agitar um pouquinho mais ali, né? Aí, ó. Opa, tem um lugar aqui para a gente tentar montar nele. Vamos dar um dano aqui. Aéreo. Vamos dar mais um, galera. Ótimo. Vou fazer o seguinte. Como eu já consegui ali... Consegui não, né? Como ele já comeu o cogumelo que estava no rabo, eu vou tentar bagunçar esse topete dele aí. Vamos lá. Como ele é de Higran, que é um pouco demorado mesmo, né, galera? Mesmo lutando com bastante... É... Bastante elemento de gelo, né? Um pouco de Ice mais dois aqui com essa arma. Ela não tem uma quantidade muito grande de gelo também, mas é... Muito boa. Opa. A gente volta um pouco. Vamos voltar agora para bater. Tomei? Ah, foi peido. Eu pensei que ele ia soltar para frente ali. Beleza. Mesma coisa. Olha, ele vai voltar. Só vamos se posicionar melhor aqui. Espera ele ir. Opa. O topetinho ficou para o meu lado. Já vou estourar aqui o Espírito de Combo. Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui a parte do topete, galera. É... Está um pouquinho para lá, né? Não sei se eu estou acertando nada. Mas vamos manter... Opa. Espera aí. Volta. Não dá para bater nessa barriga dele, né? Quando ela fica desse jeito. Às vezes, quando ele fica desse jeito aqui, ele peida, né? Nossa, ainda pegou. Bagunçamos ali o topete. Ótimo. Aí já pode vir mais itens também, né? Quando a gente caçar aí o Emerald. Nossa. Quebrou alguma coisa nele ali. Completar. Opa. Espera aí. Espera aí, galera. Ah. Ele está meio troll ali. Por isso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Nossa Senhora. Está apanhando demais. Vou preparar aqui a trap, galera. Que ele já está pronto para ser capturado. Só que não dá para a gente usar a trap aqui, né? Estou vendo ali na tela de touch. Ele já está pronto. Eu vou fazer o seguinte. Ele é um bicho de Hig Khan que pode demorar para ser caçado, mesmo ele estando fraco. Eu vou colocar uma trap aqui e vou ver se ele vem para cá. Nossa. Pensei que ele ia cair em cima de mim ali. Só esperar um pouquinho que o monstro desce. Os palicos estão tudo aqui. Não tem nada para ele fazer lá em cima. Como esse Congalala adora atacar, ó. Vou esperar um pouquinho só. Prontinho. Está aí, galera. Capturamos aí o Emerald Congalala. Recomendo muito aí vocês priorizar defesa, né? Essa minha armadura aqui é de low rank. Ela está evoluída até low rank só na defesa, né? Eu usei aí só Armors Ferry e Armors Ferry mais, né? Que a gente consegue pegar no low rank. Não usei outras esferas que a gente consegue pegar no high rank, né? Já para não ficar muito apelativo, né? Mas com um Ice Ataque mais 2, uma boa arma aí, com uma movimentação boa, você consegue caçar aí tranquilamente aí o Emerald Congalala. Deu bastante item, ó. Provavelmente porque eu bati bastante no rabo, eu quebrei ali, baguncei o topete dele, né? Está aí, galera. Nature Throom ali também. Ah, e o Palico, ó. A gente pode contratar o Palico. Então vamos, vamos contratar ele, né, galera? Ele tem, o forte dele ali é Launching, ó. Como vocês podem ver. Aqui está pedindo para mim escolher o nome. Eu vou deixar esse nome mesmo. Oliver. É isso. Conseguimos caçar aí o Emerald Congalala. Pegamos ali mais um Palico ali, né? Que eu posso estar utilizando aí mais para frente, né? Que vai ser muito bom aí, galera. Se eu estiver num mapa reto, né? Ele vai me lançar aí para poder montar nos monstros. Beleza. Vamos salvar aqui. Vamos voltar para a vila. Com certeza vai ter alguma coisa, né? Para a gente conversar. Porque essa quest que eu fiz faz parte da história, né? Então vamos lá. Vamos conversar aqui com esse Commander. Ah, eu fico feliz aí de ver você salvo, né? Ah, tá. Me contaram que o Dragon Seed está melhorado, né? Que você conseguiu. Esplêndido. Agora a gente pode infiltrar os lugares mais profundos ali das dunas, né? Beleza. Se você, por acaso, caçar naquele mapa, olhe para cima, né? Que você vai ver o Dragon Seed, né? Voando lá, né? É um balão, né, galera? Tipo, parece de um dirigível. Agora, continuando. Ah, o Iceon precisa... Peraí, precisa ser criado, né? A gente precisa criar aí o Iceon, né? Não sei exatamente o que é isso ainda. Ah, o Ace Lancer sabe tudo, né? Vai lá falar com ele. Hum, eu acho que ele está se encontrando com o professor no Iceon, enquanto nós conversamos. Ah, vai lá que você consegue se informar de alguma coisa. Acho que é tipo isso que ele falou. Eu usou uma gíria ali que eu não lembro exatamente como é que é. Bom, é isso, galera. A gente finalizou aqui, porém, não vamos falar ainda com o Lancer, né? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, nessa caça. Espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, galera. Quase queiram acompanhar essa série e outras que virão. Nos próximos episódios, a gente vai voltar aí para finalizar as quests de Low Rank. Nos vemos lá, então, pessoal. Falou! Fui!